E sal, sal, rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera, e hoje trazendo pra vocês, galera, Serrano Futebol Clube contra o famoso fliburguense, né, galera, já com os patrocinadores atualizados aí, e o belo uniforme do Serrano aí que eu criei, né, galera, uniforme 1 tradicional azul e o uniforme 2 também lindo demais, perfeito, galera, perfeito. Todas as propagandas que tinha, eu coloquei, fiz o máximo pra chegar aí, né, o máximo parecido possível. Aqui o fliburguense, nós colocamos o Ortopride ali nas mangas, né, e tiramos, né, o Watch Cacarol lá de trás, colocando Tutti Frutti mais pra baixo ali, maior um pouco, beleza? E colocamos também Tutti Frutti atrás dos calções, beleza, galera? Então, só vamos, galera, vamos colocar aqui o número 1 mesmo, o uniforme 1 do Serrano, e contra o fliburguense com seu uniforme, esse aqui, né, galera, branco, porque esse aqui vai confundir um pouco. Então, vamos jogar um branco, beleza? Isso aí já deixa o like, galera, a meta aqui é de 45 likes, beleza? 40 likes, galera, vamos de 40 likes, beleza? Que eu vou dar essa moral a vocês aí, 40 likes, bateu 40 likes, a gente vai pro próximo vídeo aí, que vocês quiserem aí, né, galera? Então, só bora, compartilhe com os amigos no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, pra gente bater 40 likes o mais rápido possível, beleza, galera? Quanto mais rápido bater, mais rápido vocês vão ver um novo vídeo do time de vocês aí, do coração, né, galera? Só bora! Tá aí o estádio Atilio Marotti, aí o emblema do Campeonato Carioca aí, né, galera, já de boa, né? Tá aí o uniforme do goleiro, ó, top demais, olha que bonito, galera, deixa o like, se inscreve, tá bonito demais, né? Tá bonito demais, galera, só bora! Aí, ó, estádio Atilio Marotti, isso aí, mano! Olha lá, ó, tudo de fruta e atrás, olha lá, ó, do calção, ó, o Fiburguense tá bonito demais, velho! Ali, ó, os escudos ali espalhados ali, tanto do Fiburguense quanto do Serrano, né, galera? Então, é o clássico, olha o uniforme, que top, mano, olha! Que ser louco, muito top! Deixa o like, então, galera, pra fortalecer aí o Frisão, Frisão com seu uniforme topzera demais, tá bonito demais! Então, galera, se você tá gostando, já deixa o like que fortalece muito, beleza? Quando você começar a partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando! Bola em jogo pra você ligado na Globo, tá em jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes! Olha pra área! Vai chegar a bola limpa! Viu e abre pra ele! Faz a bola esticada! Aguilar! Não passa também pela responsabilidade de quem tem essa posse de bola toda, criar jogadas! Claro, claro que passa! Esses jogadores vão poder criar alguma coisa de boa, se não fica aquela explicação que a gente... Ah, eles estavam com 10 atrás da linha da bola! Viu e abre pra ele! Vai tocando bola aí o Frisão, né, galera? Jingo, cruzou! Bateu pro gol! Ele é habilidoso, ele é insinuante! Desde quando, na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola! Aí é que é o perigo, ó! Bom lance pela esquerda! Bom! Boteu, combate! Faz a bola esticada! Bateu! 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 Falta marcada! O juiz marcou a falta, ele... Cartão amarelo! O juiz, não! Ele não? Não! O jogo meio parado, né, galera? Mas vamos ver quem vai vencer a espuelo aí! O árbitro habita o final do primeiro tempo! Primeiro tempo, 0x0! Os goleiros praticamente não trabalharam! Os detalhes muito bem feitos, olha lá! Visit pede! O jogo meio de copo por isso, né? Aí, ó! Campeonato Carioca! Coloquei o escudozinho ali do Campeonato Carioca, né, galera? Um segundo tempo! Agora eu vou jogar com o frisão, né? Tô jogando um tempo com cada time! Bola em jogo pra você! Ligado na Globo! Começou o segundo tempo! Que passe! Tomou dele! Corre atrás e consegue chegar! Adria Lopes! Deu uma cochilada, perdeu a bola! Aí é que é o perigo, ó! Deu uma cochilada, perdeu a bola! Outro passe esticado demais! Botou na frente! Botou bem na frente! Tocou na bola a equipe do Serrano, né, galera? Bateu pra frente! A bola tá em jogo! Pode até arriscar um chute! Bateu pro gol! Gol! E aí, galera! Gol do Friburguense! Aí, ó! Ortopraide na manga! Atualizadíssimo! Olha lá! Trude-fute atrás, galera! E nos calções, olha lá! Atualizadíssimo! Cortou bonito ali o zagueiro! Dominou! Bateu legal! Golaço! Sem chance pro goleirão, né, galera? Sem chances ali pro goleirão! É obrigado a fazer uma substituição! É o clássico da Serra, né, galera? O clássico da Serra! É isso aí! E aí, na base do lançamento! Hum! Quase que saiu o segundo do frisão ali! E o Serrano recupera! Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente! Bateu pro gol! Olha ele aí! Tá varrado! E o frisão chega mais uma vez, aperta o jogo, é bom no final, hein? É outra bola lançada! Quem já tá assistindo aí até o final, galera, comente aí, ó! Que é o final que tá bom! 88 minutos, vai terminar! Será que vai ser vitória do frisão mais uma vez? Chega com perigo! Enxergando o Serrano! Olha a chance! Roubada de bola do zagueirão só na bola, hein? E fim de papo! E agora o árbitro apita o fim do jogo! Vitória do friburguense pra cima do Serrano aí, ó! Clássico da Serra! Tá aí o belo uniforme, né, galera? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e falou, galera!